Acorda, Sissa. Sissa, acorda. Boa. Um, dois, um, dois, três. Shout through the heart and you're to blame, you give love a bad name. Eu não sou mais fácil, mas pode, 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 pode. Tá. Um, dois, um, dois, três. Shout through the heart and you're to blame, you give love. Nossa, só porque eu falei isso. Só porque você falou, velho. Praga. Ai, caralho. Nossa, calma aí. Cara, guitarra, violão. Se eu e você não tem mais Ai, comece de novo que eu errei o corte do filme. Eu não preciso ter jornais, de sozinho eu sou capaz. Não quero ir tirar o pau. Nossa, cara. É. Era mais uma? Era mais uma. Ah, eu não acredito. Não, 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 por quê? Te levar pra um café Pra conversar Te ouvir Oi, Alê. Não, tá certo. Não, tá certo. Mas é, deixa eu te levar pra um café? É. Deixa eu te levar pra um café. Eu achava que era, tipo, deixa eu te levar pra tomar um café, daí eu viajei, tá? Desculpa. Você vem aí. Ah, desculpa. Eu ia fazer uma coisa, porque eu fiz naquilo. Vai, desculpa. Fechou? Fecho. Vai lá. Um, dois, três, quatro. Uai, Sisa